Eu acho que a gente tem a luz e a sombra e o parque, pra mim, remete muito a isso. Não, de repente a melancolia vira outro lugar. Mas isso foi algo que me foi dado pelo nome do parque Ibirapuera. Que foi dado pelos índios, né? O que antes era árvore. Parece que eu nem comecei ainda, sabe? Não sabe. Tudo bem. Me veio um pouco a, sabe, a rua com pedrinhas de brilhante? E não ser bem assim, né? Quando a gente escolhe essa, a de carne, a gente põe pra tomar a, a outra. O vazio só me fez bem. O vazio me preencheu. O vazio, 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 o vazio.